É o Último Samurai Fundo 2 Yeah, bem-vindo a Maputo, cidade das Acácias Pedaço do céu na terra sem minha casa Que a malta arrasta, mas a malta gasta Cash nas barracas mesmo sem ter pão em casa Eu curti atascas, hoje eu sou um gastas Noites no Ice Lounge onde o vinho vem em taças Eram gás de cajas, agora casei pá Tu a chilar museu, tenho guiabas como neiba Pitas como a neima, cruzamos tão fácil Dá-me até um espaço, então já não pego táxis Vivo um mar de rosas, like a fuck a nectar Babies fazem filas, tipo abelhas querem néctar Sempre tão em festas, mas não sou artista Não, não faço bicha porque o nome já tá na lista Nigga, eu sou um rap star, podes perguntar por mim Vê-se pela atitude, que eu sou um gajo mesmo daqui Não, não faço bicha, não faço bicha, não faço bicha Na cidade que nunca dorme, aqui todo mundo é hustler Nigga fazem testes HIV mas nunca passam lá Pra pegar os papers, sabem onde foram Cada cinco bradas meus três não usam condom Cidade do pecado, onde quer que tu vás Depois que o sol põe, Deus esconde atrás das nuvens Tudo faz de conta, gasta o que não tens até a conta Ficar liso e descobris que não és bang O novo MC Roger, certeza absoluta Só me alcanço gabas porque a minha escova é curta Eu vou muito ao lounge porque lá eu tenho whey Se eu não curto o Leblon é porque eles querem que eu pay Caga nesses boogies, consome o melhor Se estás a fumar palheira eu apresento o White Gold Tatuei Samora, longa vida Allry Vou morrer aqui, oh, nessa cidade que se chama MC Assim tá tento, sem chamar-lhe Beber e te la-lhe Talvez mais mudou Quando tu quiser se encontrar-lhe Dessa vez que está-lhe Sempre mais mudou, mudou, mudou Homeboy, quando chegares, irmãos e precisares De uma boa vida só me conectares Tem muitos delas que só pensam no lucro E podes foder os pulmões com essa merda de burro Mas também forneço gajas, pretas, mulatas Sou mesmo um gajo do mato, não conheço boy caras Mpt's finest, lua e vida China Dizem que não presta mesmo assim a malta China E a joia é falsa, mas olha só para pedra É tipo tem um pedaço do Alaska na minha orelha Chega, são da baixa, mas tão com cara boss Os meus niggas lá da esquina vão dizer que é Hugo Boss Queres falar de grana, estás no sítio certo Se o assunto é barras, vá procura outro matrego A life aqui é dura, mas diz mundo no F Se você pode fazer isso em Mabuto, você pode fazer isso em Mabuto 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 Obrigado.